Oi gente querida, estamos aqui outra vez para contar para você o que tem de importante no nosso portal Saúde Livros amanhã. Amanhã tem o meu programa Só Livros na FM TV e eu falo para você sobre o Véu Pintado, livro de William Somerset Morgan. Escrito em 1925, vai fazer 100 anos e não perdeu a qualidade. Legal, né? Pois é. Mas o Morgan é um senhor, escritor. Você não acha, Bolívar? Muito, adoro ele. Você gosta? Muito, adoro ele. Tá vendo? Não sou só eu. Então é isso, gente querida. É amanhã aqui na nossa bonita janela da Paulista e no nosso portal Saúde Livros. Até amanhã. Se Deus quiser, se não chover, eu volto para te ver, ó mulher. Bate o do Filipe, bate o da Elisabeth, bate o da Isabel e... Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau.